De origem americana, o molho barbecue faz o maior sucesso. A combinação do salgado e do doce é tão requisitada que já é usada para harmonizar carnes do mundo inteiro. E hoje, esse molho entra como personagem principal numa combinação com uma costelinha e com direito à entrada de queijo brie. Olha só! Na receita de hoje tem entrada e tem prato principal. Nós vamos te ensinar a preparar um queijo brie com geleia e, além disso, uma costelinha bem especial. Quem vai ensinar esse passo a passo pra gente é o chefe de cozinha, Jaderson Andrade. Já, Jaderson, o queijo brie já é agridoce e a costelinha que a gente vai ensinar também é agridoce porque o molho é barbecue. Ou seja, é uma combinação que parece que está dando certo. Com certeza! O queijo, por sua vez, já tem essa propriedade de ser adocicado e, com o picante da geleia, ele dá essa abertura do paladar pra você começar a degustar um prato mais salgado. Aliás, a origem desse molho tem uma história até interessante. Veio de um ketchup queimado? É, na realidade, eles dizem ser um ketchup queimado, né? Era a história de você deixar o ketchup um pouco mais picante, né? E aí foram agregando mais produtos e aí tornou-se esse molho tão famoso que é o barbecue, né? Que é um molho maravilhoso que, como eu já falei, acompanha vários tipos de carne, acompanha vários tipos de salgados, né? Perfeito, gente! Agora, então, a gente vai te ensinar esse passo a passo, tanto da entrada, que é o queijo brie com geleia, quanto também do prato principal, que é essa costelinha ao molho barbecue. Anote os ingredientes necessários. Para a entrada, você vai precisar de 250 gramas de queijo brie e um pouco de geleia de pimenta. Para o prato principal, será preciso 100 gramas de ketchup, 30 ml de shoyu, pitada de tabasco, 20 ml de vinagre de vinho branco, 10 gramas de açúcar mascavo, meia cebola picada, pitada de sal e 500 gramas de costela suína. Começamos pelo modo de preparo da entrada, que é o queijo brie. Essa é uma entrada bem simples de se preparar em casa. Isso aqui é uma geleia de pimenta preparada à base de açúcar, suco de laranja e pimenta vermelha. O queijo brie, a gente coloca ele no micro-ondas, 40 segundos, certo? Até ele chegar no ponto correto de gratinar, ou seja, no micro-ondas ele vai dar aquela derretida, né? Estando pronto o nosso queijo, levemente derretido, certo? A gente acrescenta a geleia de pimenta para acompanhar esse delicioso queijo, que é o queijo brie. Está pronta a nossa entrada. Agora a gente vai começar a preparar o molho barbecue, que acompanha a costelinha suína. Essa costelinha suína, que já está preparada, né? Em casa você pode colocar o seu tempero. É bom que ela fique marinando no mínimo uma hora, duas horas no tempero, do seu agrado. Resaltando que a costelinha suína sempre tem que ter um ácido, tipo um limão ou um vinagre, para meio que quebrar o sabor da gordura dela, quando ela estiver assando ou cozendo. Essa aqui a gente preparou ela com o nosso tempero, que é a base de sal, alecrim e limão, tornando uma costela assada. Para acompanhar essa costela suína assada, nós vamos começar a preparar o nosso molho barbecue. Então, começamos então com a pitada de óleo. Temos o óleo esquentado na frigideira, para ele receber a cebola. Entramos então agora com a cebola em anéis. E chamamos ela de uma leve frigida, começar a pegar um pouco do caramelo da cebola. Lembrando que a cebola tem que apenas soltar um pouquinho do açúcar só, tá? Não precisa fritar completamente. Soltou um pouco. Aí a gente vai entrar agora com o ketchup. Mistura. Agora nós vamos entrar com o molho shoyu. Já misturamos. Vamos com o vinagre, a pimenta, leve misturada. O açúcar é mais caro. Deixa eu dar uma pequena cozida. E aí finalizamos com a pitada de sal. Está pronto a produção do nosso molho barbecue. Após o molho pronto, já devidamente cozido, ou seja, pronto, a gente coa a cebola. E a cebola, a função da cebola é para emprestar um pouco do açúcar para balancear o sabor do molho. E aí a gente tem esse molho maravilhoso, que é o molho barbecue. Como eu já falei, é um molho que acompanha vários tipos de carnes, principalmente a carne suína, que é gostosa pela gordurinha e pelo agridoce do contraste que dá o molho. Agora a gente vai finalizar a nossa costelinha, que já está pronta. A gente vai montar no prato, junto com o nosso molho barbecue. Então aqui a gente tem pronto o nosso queijo brie, sugelé de pimenta vermelha e a nossa costelinha barbecue. Eu aconselho a harmonização desses pratos com cerveja. A harmonização da cerveja junto com esses pratos trabalha melhor as partes para degustação, ou seja, se torna muito mais agradável. A harmonização da cerveja junto com esses pratos trabalha melhor as partes para degustação, ou seja, se torna muito mais agradável.